Hey JJ, Mike Mendes, Mike Mendes, Criciúma SC, ha, tem que respeitar Mike Mendes Criciúma SC, ha, tem que respeitar Meu sonho é chovendo depois que o calor Parece que tu gosta, parece que tu gosta Ah, eu tô querendo regras Mike Mendes Brota na minha casa, eu vou te dar o chave endado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave endado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma regular, toma, toma, vá pro papo Se liga, dedão Oi, toma, toma, vá pro papo Toma isso, colagem, toma, toma, toma Té tu do meu quarto, DJ, Mike Mendes, Criciúma SC Esse sabe o que faz Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas Descendo 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 O chão da via Da via Da via Da via No chão da via Da via Da via No chão da via Da via Da via Da via No chão da via 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 Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da puta Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto das erradas Não quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da puta Não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto das erradas Eu sou da puta Aí, bebê Bota, 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 bota Eu sou da puta 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 E a leve, eu capi E a leve, capitão Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando uma bela Foi no baile de uma bela Tem que respeitar Devagar Pra provocar Bota, 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 bota Bota a mão no chão O flop vai te dar catuca, dão Bota, bota a mão no chão O K12 vai te botar com pressão Bota, bota a mão no chão Chão, o Fop vai te dar cacucadão Tão, tão, bota a mão no chão O Cardoso vai te botar, 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 botar Com pressão, tão, bota a mão no chão Chão, chão, empinei esse rabetão Tão, tão, tá gostosão Sarrar na peça de moção Bota a mão no chão, chão O Fop vai te dar cacucadão Tão, tão, bota, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar com pressão, bota, bota com pressão Bota a mão no chão Mike, é um bravo Hey J. Mike, Criciúma, S.C. Tá que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa danada? Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uh, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, o Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se prepara por seu prêmio É que é certo, 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 certo sem sentimento Se 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 apaixonar, se prepara por seu prêmio É que eu jogo sem sentimento, o Kiko sem sentimento Se se apaixonar, se prepara por seu prêmio É que é certo, 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 certo sem sentimento Se 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 apaixonar, se prepara por seu prêmio É que eu jogo sem sentimento E aí, J. Mike, Criciúma, S.C.